Que a gente vai avançar, será que diminui? A migração interfere bastante nesse processo, né? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Um pessimista, eu, pode ajudar mais que um otimista que nada faz. Tá? É isso aí. Vamos lá. O IBGE faz-nos saber que a população chegou em Florianópolis a 500 mil habitantes. É mais do que 500 mil. Costumo dizer, e digo isso de há muito, que Florianópolis é como uma mulher bonita. Mas uma mulher bonita que não se cuida, que não se cuidar, fica feia. Florianópolis está ficando feia, por várias razões. Você que está acompanhando o programa já viu que há muitas preocupações de alguns setores com o turismo, com o turista que vai vir para a cidade. Sim, mas e o cara que mora aqui? E o nativo? E o que vive aqui? Não há preocupação com esse tipo de gente? Invasões diárias de toda sorte, incontidas. Não, incontidas. Agora, neste momento, há pessoas invadindo áreas que não deviam ser invadidas, que não podem ser invadidas. Uma população que cresce fora de controle, a ilha, no caso da ilha, é mais ou menos como um estádio de futebol. Deve ter uma capacidade prevista e não pode exceder a esta capacidade. Não há nenhum controle. O trânsito de Florianópolis já é pior que o de São Paulo. Somos uma São Paulinho no trânsito. E estamos nos encaminhando para sermos uma Rio de Janeirozinha na violência. Nada está sendo feito para o controle devido. Muita gente vem para cá porque há uma falácia divulgada oficialmente de que há muito emprego em Florianópolis. Não é verdade. Não é verdade. Se o camarada que vier para cá vier altamente qualificado, interessante. Mas altamente qualificado. Vai trabalhar no quê em Florianópolis? Aqui na ilha, por exemplo, não temos indústria, não temos nada. Ah, mas temos tecnologia. O que é tecnologia? Alguns abobados diante de um computador. A cidade tem problemas. Como é que vamos contornar estes problemas? Invasões, população fora de controle, os que aqui moram são preteridos em função do turista. E agora há pouco eu vi os postos de saúde exemplares no Brasil. Tentem alguma coisa séria num posto de saúde. Você vai ser mal atendido e vai entrar numa fila para daqui a um ano ser tanto. Ou por aí. Quer dizer, há muito o que fazer. E eu quero repetir agora um comentário que eu já fiz aqui há alguns meses. Dia 30 de dezembro, agora, a Ponte Ercílio Luz tem que ser reinaugurada. Absolutamente concluída. Carros circulando para a esquerda e para a direita. Nenhuma sustentação artificial. Tudo terminado. E como eu disse há alguns meses, se isto não for assim, que todos os que estão a prometer a ponte dia 30 sejam presos no dia 1º de janeiro. Chega de embuste. Chega de maquiagem. A mulher é naturalmente bonita. Mas está muito maltratada. E muito feia por isso mesmo. Estamos entendidos? Eu acho muito bom. Luiz Carlos Prats ao vivo no nosso Balanço Geral. E tem muito mais, porque hoje é só segunda-feira. Até amanhã, Prats. Tchau.